E aí galera, sejam bem-vindos, vou fazer um tutorial aí pra vocês, que estão procurando o... Meu Deus, esqueci o nome do bicho agora. Ah, é aquela lula gigante lá. E o bioma que ele nasce, né? E tem sido uma desgraça pra encontrar ele, né? Que ele não tá aparecendo em lugar nenhum, né? E eu descobri, galera, tem um padrão agora, mudou, que antes ele nascia aleatoriamente no mar, mas agora tem um bioma, tá? Pra ele desaparecer. Aí eu já vou dar dica de como vocês matam ele e onde é que ele aparece. Bem, pra não enrolar muito, ele aparece, galera, nesse bioma aqui, ó. Tá vendo que tá aparecendo os biomas aqui embaixo, o nome? Eita. Peraí, deixa eu pegar meu martelo aí. O bioma aqui, ó. Aparece o nome do bioma. Ele aparece nesse aqui, ó. Que aparece Ice Medium Sea, que é onde tem esse gelo aqui, ó. Tá vendo que tem gelo. Só que tem um detalhe. Talvez ele não apareça aí. Eu acho que quando tu tá perto do... Tem uns lugares, se tu andar no mar, que tem umas construções, tá? Tem esse gelo e tem umas construções. Então vocês estão vendo a construção, digamos que a construção tá ali. Você só fica um pouquinho longe. Daí talvez ele apareça aqui embaixo. Ah, mas ele tem muita vida, eu vou morrer. Ele é muito forte. Não é muito forte não, galera. Ele tem tantos mil de vida. Mas ele é extremamente fraco, sério. Ele dá pouquíssimo dano. E o jeito mais fácil de vocês derrotar ele... Não é vocês. É mais fácil o pet de vocês derrotar. Eu não tô com nenhum aqui. Que eu deixei lá guardado. Vocês pegam qualquer pet, sério. O Gontar é o melhor de todos. Quem tiver o Gontar aí... Esse aqui eu acho difícil vocês terem. Mas qualquer pet de vocês, galera. Qualquer um. Até aranha. Sério. O dragão. O dragão é melhor pra vocês estarem montado nele. Pega a cela aí e monta. E entra dentro da água. Eles não tão levando dano. Tipo, de morrer afogado. Eles não morrem afogados. Não tem essa configuração ainda pra eles aí. Acho que é um... O criador não se ligou nisso ainda. Ele não é burro, tá, galera? Só porque ele deve ter esquecido. E então não tem essa configuração. Ó, aqui achei, ó. Ó, fazem isso aqui também. Aumenta o número de criaturas aqui no... Último. Tá aí em configuração. Aqui no último. Não é o do de sair. É o último daqui. E aumenta o número de criaturas. Aí vai aparecer. Tá aí. Tá aí. Então os bichos meio que os pets, galera. Não tão levando dano de... De morrer afogado. Só lá no espaço. Tá aí. Então... É isso aí. É só vocês aumentarem o número de criaturas. E colocar o pet de vocês. Qualquer um dos pets. Ué. Pra pegar e deixar ele derrotar. Ele não tá aparecendo aqui. Porque eu acho que aqui é muito perto da praia. Pode ser isso também. Tá, galera? É. Acho que era só isso aí. Falou. Tchau. 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 Tchau, tchau.